Que é a cara? Você vai ser um ventilador maluco? O que que tá acontecendo com esse ventilador aí? Por que que tá arvado na cortina? Eu queria fazer um outro atolagem com você Não deu certo, né? É um ventilador fantasma Ah, é? Pra você sair correndo Ele nem funciona? Pior que ele tá arvado na cortina aí Mas ele mais não funciona que funciona, seu ventilador? Aí, ó Não é? E você, agora você resolveu o que ele me deu pra fazer Pegar peça em mim? É peça de brinquedo Peça de brinquedo Você tá cheio de gracinha, velho Eu tô, mas você não falou Olha, ó, o ventilador tá maluco Olha O que que tá dando? Olha o jeito dele Tá dando doidinho esse ventilador teu aí, cara O que aconteceu com ele? Agora ele gosta Agora não ficou do que jeito Liga e desliga É porque ele tá com mal contato no meu negocinho aqui Tá vendo aqui, ó Vou mostrar pra você, ó Tá vendo o fio aqui, né? Ó, tá vendo? Ó Ó Vamos jogar fora esse ventilador Não, eu não quero Não vou jogar Ué, mas ele tá com mal contato, velho Não importa se ele tem mal contato Ou se ele é velho O que importa é gostar Não importa é gostar É gostar do ventilador E eu não quero jogar ele fora Nunca vou jogar O que que pegou aí, Piazinho, ó? O ventilador quebrou Você quebrou o ventilador? Ó, não gira E ainda eu mexo aqui Não tá funcionando mais? Ó Esses dias tava funcionando Até você mexia e funcionava Pai, eu não mexo mais agora Não gira E agora? É que ele tá com mal contato Eu acho que ali Acho que alguma coisa quebrou Ixi, nossa Mal contato Vamos tentar arrumar? Vamos tentar arrumar? Isso aí é problema de junta, Pietro Mas vamos tentar arrumar? Você sabia que é problema de junta? O que que é problema de junta? Junta tudo e joga fora Então, pai É Vamos fazer isso? Juntar tudo e jogar fora? Não Vamos tentar arrumar? Isso aí Eu não sei, cara É assim, ó Sobre ele Ver o que que tá causando ali dentro Que deve tá quebrado Que tá o mal contato Que faz o problema ali Ah, o tal de mar, então É o tal de mar, então, é? É o tal de mar Como que você sabe que é o tal de mar? Ué, porque Porque ele é mal contato Ah, você não sabe de nada O mal contato fica aqui no fio Então vamos tentar Vou ver Se eu vou ver o que que eu posso fazer I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to the side Caraca, velho O que que tá acontecendo aí? Não, tem boa Mas qual que é essa hélice Tá usando aí? Usando 30 Ah, é? Se eu não vi A vida pra mim me veio Eu não tô vendo Ah, é a colorida bonita Eu vou fugir da igreja É? Olha como é É isso aí Vai tombar isso aí, velho Vai cair, hein Vai cair Ah, esse troço vai tombar já, cara Não vai parar não, hein Ih, Pedro Essa hélice vai 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 quebrar tudo isso aí, cara Olha aí, ó Ali Nossa, Pedro Vai cair Olha aí, é só, cara O pedestal não vai parar, hein, Pedro O pedestal não vai parar, Pedro Ô, gente Essa é a lua Para dentro Só que nesse ventilador Que eu queria É, essa gambiarra Que você fez, né Ó, Pedro Já emendeu os fios aqui, cara Agora vamos testar Vamos testar ali na tomada Ver se ele vai funcionar agora É Antes de montar Beleza? Então vamos lá testar Antes de montar Vamos testar Ver se ele vai funcionar Galera, ó Eu arrumei Ele tava com o fio quebrado E agora a gente vai testar aqui O Pietro vai testar ali na tomada Na tomada? Só pra ver se funciona O que você vai fazer, cara? Eu quero saber onde que é o... Não, depois você mexe no botão, velho Coloca na tomada aí Isso Conseguiu? Ah, meu Deus do céu Vai derrubar tudo Esse polaco Só liga ele pra ver se vai girar Força Pro outro lado Segura, cara Firme Vai pegar firme nesse negócio aí, bicho Não, assim não, mano Isso, ó Força Pro outro lado Funcionou Olha aí, galerinha Era o fio quebrado Era o fio quebrado Agora vamos montar aí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Agora tá pronto Peter, é só ligar lá pra ver Como que foi aí Olha assim ó, foi assim Tava aqui, tava quebrado por dentro Que aqui tem uma paradinha que a gente não tava vendo E tava ali desengatado um fio azul ali Ah, o fio que tava quebrado por dentro né É, daí você cortou, daí você emendou e colocou uma fitinha pra não soltar Não, isso é pra isolar, pra não fechar curto, entendeu? Se pegar um fio positivo e negativo, o que vai acontecer? Vai fechar um curto Então a fita isolante é pra isolar É, dá um estralão Será que funciona então? Acho que funciona Ah, funciona, já testamos já hoje né Agora, agora não vai ter mais aquele problema de mau contato, Pedro É porque agora eu não vejo Ui, ui, quase De novo É que eu não vejo muito É, eu percebi mesmo né Hum Olha aí ó, agora agora galerinha Olha aí galerinha ó, ventiladorzinho que tava com problema de mau contato no fio Agora topzera hein, Pedro Topzera Topzera hein, show de bola aí ó Aí galerinha ó, show de bola o ventiladorzinho Ventisol Mas acabou E tava com o fio quebrado né, Pedro É, a gente já viu uns desses, gente Só que ele não tava com essa hélice Ah é, tinha uma hélice de seis pais igual aquela ali Aquilo era um ventilador maior né filho, esse aí é pequenininho Só que ele tinha uma mesma hélice que aquele Só que ela era preta Ah é, show de bola né Agora o teu ventilador não tem mais problema de mau contato É, e daí alguns dias a mais a gente vai pintar pra dele né Hum Daí vai ficar bonitão Tchau Tchau Tchau